Novas Custom 250 no Brasil. Falei com a Shinerai e trago novidades. É, americano, já virou uma pseudonovela a situação das Custom 250 cilindradas aqui no Brasil, mas eu tenho uma atualização, falei diretamente com o pessoal do marketing da Shinerai e vou falar para vocês sobre a possível data de chegada dessas motos. Está prorrogado para o mês de novembro, já vou dar direto no início do vídeo, mas eu quero falar algumas outras coisas aqui para vocês. Vamos falar sobre essas motocas porque aparentemente elas prometem aqui no Brasil e tem também expectativa de preço, tá? Então se liga nessa aí porque hoje é dia de dar uma refinada nesses detalhes. Se você está esperando alguma das três motos de 250 cilindradas da Shinerai aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, cara, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá uma moral para o canal, deixa um comentário também porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância, mas não se esqueça, o principal é você estar inscrito no canal com o sininho ativado, beleza? Moto Auto Custom, que é a nossa empresa, o nosso negócio, guidão, seca-sovaco, pedaleira, cibá, cabo para você colocar um guidão, seca-sovaco em sua moto, é o melhor preço do Brasil, é a entrega mais rápida e é aquela que você não gasta todo o seu salário para customizar a sua moto. E agora tem uma vantagem muito boa, 10% de desconto para qualquer pessoa que é seguidora do canal, obviamente inscrito e com o sininho ativado, usando o cupom Moto Diário. Então entra lá, faz sua compra, coloca o cupom, você tem o desconto automático e tudo em 10 vezes no cartão. Então cola lá e faça o seu projetinho de customização e fala direto comigo. Bora para o vídeo! Vamos lá, gente! O mercado brasileiro de motos se aqueceu, custom principalmente, se aqueceu bastante nesse ano de 2024. Nós temos aqui no Brasil algumas motos que já estão sendo praticadas, como por exemplo a Hoyenfield Super Meteor 650, que está disponível, mas não está. Aquele negócio tem, mas não tem. Se você quiser, só a partir do ano que vem, porque todas as unidades foram vendidas e muitas delas não foram nem entregues ainda. Então está criando um certo desconforto com essa situação toda da Hoyenfield, com pessoas que fizeram até mesmo a pré-reserva e estão recebendo sua moto agora. E quem fez a reserva depois da pré-reserva, daquele lançamento lá, e aquelas reservas que foram feitas imediatamente após o lançamento, quem fez depois disso aí não recebeu moto ainda e as pessoas que tentam comprar agora não tem nem disponível. Então a concessionária nem vende essa moto mais. Nós temos também, concomitantemente com a chegada da Super Meteor, nós tivemos a chegada da Kawasaki Eliminator 500, que na realidade é um motor de 450 cilindradas, um motor que equipa ela em outros lugares do mundo, com exceção do Japão, onde ela tem um motor de 400 cilindradas por alguma normativa de emissão de poluentes lá daquele país. E nós temos também as motos da Triumph, nós temos a Triumph Speed 400, que eu acho que parece ser Gzão, mas está valendo, está vendendo bastante, mas a que está vendendo mais não é ela não, tá? É a Scrambler, a Scram 400 da Triumph, que tem tido uma procura muito boa aqui no Brasil, moto que custa aí na casa os 35 mil, com frete já incluso. Concomitantemente com essas motos, nós temos uma cilindrada menor, as motos da plataforma J da Ryan Field. Eu estou falando de, a primeira delas, Meteor 350, estou falando de Classic 350, estou falando da nova Hunter 350, inclusive furou a bolha da Ryan Field para aquelas pessoas que não curtem nem motos custom nem clássicas e gostam de uma moto Roadster, como é as ontes. E a Shinerai vem com essa pancada de três motocas, em parceria com a chinesa Lifan e também com a possibilidade de vinda de mais uma moto, que é a Motofino, a Maxster 300 cilindradas, essa sim com motor em V e moto que usa a motorização da tão conhecida QJ Motors, que tem se despontado bastante aqui, não no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Então a Shinerai pode ser uma porta de entrada para as motos da QJ Motors e acho que isso aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque pode acontecer muito em breve. Mas confirmado mesmo, agora chegando no assunto, nós temos essas três motos da Lifan, vocês já ouviram aqui no canal, se alguém não ouviu, vai ouvir agora. A gente tem três motos, inclusive uma, a Shinerai está me presenteando com uma para que eu faça todos os testes rides e coloque conteúdo aqui no canal e sem envezamento de pensamento, eu já falei para eles, o que for vai ser colocado no ar. Se as motos não atenderem as minhas expectativas, eu vou falar para vocês que são amigos aqui do canal, porque eu tenho responsabilidade, amizade e carinho por cada um que é inscrito aqui no canal, que fique muito claro isso, tenho um profundo respeito por todos nós. Então chegarão três motos, a K19, que virá com motor de 250, que não é um motor em V, possivelmente ela vai usar o motor da K29, que é uma moto de 250 cilindrados, não sei até porque a Shinerai não trouxe logo essa K29 no lugar da K19, que já tem um motor de 250. Mas enfim, estão chamando de K19 com motor da K29, que vai ter o nome de Iron aqui no Brasil. Moto que traz um aspecto custom, sem motor em V, mas chega a 27.8, vamos botar 28 cavalos de potência, o que fica muito superior às motos da plataforma J da Royal Field, principalmente a Meteor 350, que seria a custom efetivamente no meio dessa história. Então é uma competidora direto com a Meteor 350, porque traz uma cavalaria maior e muito possivelmente um preço menor. Esse preço pode variar de R$ 18.000 a R$ 22.000, traz bastante expectativa nesse mercado para a gente. Concomitantemente com a chegada dessas motos, nós temos também elas com 250 cilindrados e agora com motorização em V, que seriam as Lifan V16 e V16S. A V16 recebe o nome de Denver e a V16S recebe o nome de Titanium. A V16 seria essa pegada mais clássica, custom clássica, tradicional, com o cara das motos custom, que nós tivemos o prazer de ter aqui no Brasil lá no início dos anos 2000, de 2000 a 2010. E a Titanium, que seria a V16S, também vem com esse motor em V, mas com essa pegada custom mais futurística. Então é uma moto que tem esses desenhos muito mais modernos. O ponto negativo que eu vejo nessas motos, mas também não dá para se falar até efetivamente andar nessas motos, é uma baixa cavalaria. Esses motores vão entregar uma cavalaria em torno dos 20 cavalos, que fica exatamente igual àquilo que entrega de cavalaria as motos da plataforma J da Royal Enfield. Mas tem uma vantagem, elas são mais leves. Então se elas são mais leves, possivelmente elas terão um desempenho melhor, principalmente na estrada. Mas só dá para falar isso aí quando efetivamente a gente estiver pilotando essas motos, quando eu fizer os meus testes rides e realmente colocar essas informações apuradas aqui no canal. Mas o fato é que essas motos criaram uma expectativa muito grande, tem muita gente aqui no canal que está esperando essas motos, mas o fato é que atrasou. Atrasou por quê? Há por N motivos, inclusive nos trâmites legais de homologação e etc. E também o transporte dessas motos que parece que demora três meses, então estão falando aí de mês de novembro. Novembro efetivamente essas motos chegam, inclusive eu tenho uma contratual que chega para mim em novembro também. Novembro muito possivelmente será o início de operação dessas três motos, modelos aí da Lifan em parceria com a Shinerai aqui no Brasil. E você, o que você acha dessa história toda? Chegou até aqui, Americano? Comenta aí para nós novas custos no 250, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Uma semana abençoada para você, para a sua família, que você tenha todos os seus sonhos realizados. Então vamos colar porque é hora de correr atrás, papai. Um abraço para você, muita energia e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém de Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo daquele canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda, vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu! Valeu!